Olá meus amores, hoje eu vim aqui falar pra vocês algumas coisas que nós mulheres esperamos de vocês homens dentro de um relacionamento. Vamos falar sobre esse assunto hoje? O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou cota especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também é claro se tornar um grande sedutor. E hoje eu vim falar aqui desse assunto, relacionamento. Muitos de vocês estão dentro de um relacionamento, estão passando por dificuldades principalmente agora que estamos em pandemia, estou vendo muitos relacionamentos terminar por conta desse tempo aí que está passando um tempo demais junto, ou então um tempo demais afastado e aí está ficando cada vez mais difícil. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre relacionamentos hoje, pra você que está aí também em processo de reconquista ou está dentro de um relacionamento e está tendo alguns problemas. Mas antes de continuar, já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Já estamos aí mais de 32 mil inscritos, estou muito, muito, muito feliz por cada um de você que está aqui me acompanhando, curtindo, compartilhando. Por vocês que gostam desse conteúdo, eu fico muito feliz com todos vocês aqui, tá? Lembrando, gente, que tem Rappi rolando, tá? É Reconquistando o Amor Próprio, é todo um vídeo aula, tá? Tem todo o material lá na Hotmart. Também tem grupo do WhatsApp, coach personalizado e e-book pra você. Tudo aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá, gente. O que que as mulheres esperam tanto dentro de um relacionamento? Eu acredito até que vocês, homens, também esperam isso da mulher dentro do relacionamento. Porque, querendo ou não, relacionamento, ela é uma pista aí de mão dupla, né? Tudo que vai tem que voltar, né? Tem que ser recíproco. Infelizmente, não podemos só dar, né? E não receber nunca. Eu vejo muito vocês reclamarem aqui pra mim, falando que as mulheres são muito exigentes, né? Que vocês têm que fazer muitas coisas, mas que elas não estão fazendo nada. Mas eu acredito que relacionamento é uma via aí de mão dupla e tem que ser recíproco. Quando não é mais recíproco, gente, é porque não existe relacionamento. Quando você achar que você está sendo aí muito pressionado, ou só você que tá fazendo as coisas, eu falo aquele ditado, né? Só vem a nós. O vosso reino nunca. Então, talvez esse relacionamento aí esteja ruim. É melhor sentar, conversar, resolver ou então terminar. E a primeira dica, gente, é que vocês saibam o que você quer e que você seja uma pessoa que tenha confiança e segurança, tá? Você precisa passar pra pessoa que tá do seu lado, que você é uma pessoa confiante, que você sabe o que você quer, que você é um cara de atitude, que não vai ficar esperando a boa vontade da princesa lá fazer alguma coisa pra fazer com que esse relacionamento dê certo, sabe? Eu falo muito pra vocês aqui de segurança, de confiança, porque, querendo ou não, isso é meio que a base de um relacionamento, né? Se você é uma pessoa que é insegura, uma pessoa que não sabe o que quer, automaticamente você vai mostrar aí um pouco de dependência emocional naquela mulher. E quando a mulher está no topo, quando a mulher é a dominante do relacionamento, isso não é bom, porque acaba que vira aquele todo auê das mulheres abusivas, das mulheres que pintam e bordam e você vira o cara bonzinho da situação. Então você precisa ser seguro, você precisa saber o que você quer, sabe? Você precisa ter confiança em todos os aspectos da sua vida, relacionamento, trabalho, tudo. Você precisa passar confiança, porque se você não passar insegurança, infelizmente, ninguém vai conseguir confiar em você, você vai ser aquele bobo da sua ação, sabe? Ninguém vai te passar aí uma tarefa difícil, porque vai falar que você não consegue. Então, assim, gente, isso é pra todos os aspectos da vida que você precisa levar. Como aumentar essa confiança? Tem vídeo aqui no canal, o RAP, gente, a gente está trabalhando só desenvolvimento pessoal, tá? Que é essa parte de autoestima, essa parte de autoconfiança, como que você vai confiar em si mesmo, como que você vai conseguir aí aumentar essa autoconfiança, tá? Então se você quiser saber mais, está aqui, então você pode me perguntar que eu te explique como que funciona esse Reconquition Amor Própico, é o RAP, tá bom? Segunda coisa, gente, que todo mundo espera dentro de um relacionamento é que vocês dois tenham os seus próprios espaços, tá? Eu já falei isso aqui pra vocês sobre o limite, né? O meu limite termina onde o seu começa. Cada um precisa ter aí os seus espaços, cada um tem a sua vida além do relacionamento, tá? Então a gente espera isso tanto de vocês, eu sei que vocês também esperam isso da gente. Porque parece assim, quando começa a namorar, um quer viver a vida do outro, sabe? E aí parece que quer ficar 24 horas juntos, nada mais além do que aquele relacionamento. Gente, vamos devagar, tá? Você tem sua vida profissional, você tem seus pais, você tem sua família, ela também tem a vida profissional, tem os amigos, tem a família, sabe? Então vocês têm que entender, gente, quando começa um relacionamento, é ok, é ótimo, maravilhoso, vamos ficar juntos, é lindo quando a gente fica junto. Mas nós temos vidas, tá? Separadas além desse relacionamento. Cada um precisa de um espaço, cada um precisa do seu limite, cada um precisa do seu tempo. Se você tá com uma pessoa que não respeita o seu espaço, não respeita o seu tempo, não respeita o seu trabalho, a sua família, gente, pra quê? Você tá com essa pessoa, pelo amor de Deus. E aí vice-versa, viu? Se você é uma pessoa assim, que fica 24 horas cuidado na sua namorada, 24 horas querendo atenção, sabe? Não respeita o tempo, não respeita limites, tá virando um dependente emocional e não tá sabendo, tá bom? Terceira coisa aí, gente, que todo mundo espera dentro de um relacionamento, é que o relacionamento não caia na rotina, principalmente o sexo, gente. Muitos relacionamentos estão caindo na rotina, principalmente agora em pandemia, sabe? Que a gente não tá conseguindo sair, não tá conseguindo fazer muitas coisas, não tá conseguindo ver os amigos, acaba tá ficando muito tempo junto. E aí isso tá praticamente se tornando aí um casamento, e esse casamento tá ficando cada dia mais chato, as brigas estão ficando cada vez mais frequentes. E aí o relacionamento começa a entrar naquela rotina. Todo dia faz a mesma coisa. Todo dia faz a mesma coisa. E aí o sexo já não é bom, aí o sexo é dia sim, dia não, então o sexo é dia sim, uma semana não. Por quê, gente? Eles estão passando muito tempo junto, então já não tá tendo mais aquela saudade, já não tá tendo mais aquela vontade de estar junto. E também, gente, mesmo se você for casado e morar junto, vocês têm que colocar novidade no relacionamento de vocês, sabe? A mulher é usar uma lingerie numa data especial, é você levar ela pra um hotel de vez em quando, porque não é porque você casou que vocês vão viver o resto da vida naquele mesmo jeitinho daquela rotina. E isso estraga o relacionamento. Então vamos dar uma apimentada nesse relacionamento, não vamos deixar esse relacionamento cair na rotina, sabe? Você compra lá uma lingerie maravilhosa pra sua namorada ou pra sua esposa, fala pra ela vestir pra você, prepara uma noite legal pra vocês, pra vocês se namorar, pra vocês se curtir. Se tiver filho, deixe o filho lá na casa da avó, lá na casa da tia, sabe? Tira um ninho pra vocês se namorarem, se tocarem, sabe? Se curtirem mesmo, assim, fazer uma coisinha diferente. É muito saudável pro relacionamento, pra qualquer relacionamento. Eu vejo muito vocês retomar que o relacionamento acabou por conta de rotina. Então não deixe o seu relacionamento cair dentro da rotina, ok? Outra dica, gente, essa aqui vai mais pra mostrar que o que as mulheres esperam de você dentro do relacionamento. É que você não seja o babaca da relação em sentido das escolhas daquela pessoa, tá? Se você tem uma namorada, você tem uma ficante, você tem uma esposa e a sua esposa tá escolhendo agora estudar, às vezes, depois de muito tempo. Ela quer fazer um curso ou ela tá querendo aprender a fazer cozinhar pra aprender a vender alguma coisa, sabe? E aí você não aceita. Você diminui essa pessoa e aí você acaba se tornando aí o babaca da relação. Então a gente espera que você apoie as nossas decisões, que você dê apoio moral também, em financeiro se for preciso. Gente, se for uma pessoa já, no seu relacionamento, sua esposa, tá? Que eu estou falando. Agora se você está conhecendo uma pessoa, se você apoiar e der força, já é o suficiente, tá? Você não precisa bancar o sonho de uma pessoa que não é sua esposa, você não tem vontade de casar, ou ter qualquer outra coisa com ela. Então, serve também pras mulheres. Por quê? Porque existe muitos homens que querem fazer algo, uma profissão, alguma coisa, e as mulheres não aceitam, não apoiam, ou não dão aí esse apoio moral, essa força, e acabam destruindo aí esse sonho, e infelizmente, muitos relacionamentos acabam por conta disso. E por último, gente, é que você, é outra dica aí pra você, que é homem, sempre está aí no comando do seu relacionamento, tá? Que é as atitudes, saber o que você quer, né? Como eu falei lá no iniciozinho, sobre confiança, sobre segurança. Então, as mulheres esperam que vocês, homem, seja mesmo o dominante da situação, sabe? Que você realmente esteja no comando, sabe? Se você tiver vontade de fazer alguma coisa, eu sei que é importante a gente pedir a opinião daquela pessoa. Olha, fulano, será que é legal a gente fazer uma viagem? Será que é legal a gente ir pra tal lugar? Será que é legal eu comprar tal carro? Eu fazer? É muito bom a gente pedir a opinião do parceiro, da parceira. Mas, é importante você ter segurança de saber o que você quer e você estar no comando, tá? Mulheres gostam de homens que são dominantes, de homens que são o cabeça da casa, né? Então, leve isso pra você, se você não está dentro de um relacionamento, e se você estiver dentro de um relacionamento, coloque isso em prática, tá? Se você está no relacionamento, se você está dentro de um casamento, aí coloca essas coisas em práticas. Ajuda muito o relacionamento dar certo, evita muita briga, evita muito término, sabe? Eu sei que às vezes a mulher é muito difícil de lidar, eu fico pensando, né? Infelizmente, a mulher não vem com aquele manualzinho, né? Pra ajudar você a entender. Mas, estou aqui pra te ajudar, pra te dar dicas aí. Eu espero que vocês usem e abusem dessas dicas. Se você tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários, que eu sempre vou estar respondendo vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um joinha aqui, se você gostou. Não esquece de compartilhar com os amigos, e inscrever aqui no canal, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.